é a galera fala que essa mira é nojenta e tal e tal e tal realmente ela é nojenta e exigente chegou uma hora que não deu o sapato apertou e eu tava lá o rafinha foi nós tava no racha aí macho volta a tocar mano a samira tá doida por um baterista mano sai de lá até agora não tá gostando desse cara que tão indo lá e tudo não encaixou nenhum ninguém lá e tudo volta a tocar macho aí eu vou quando eu saí do ferro do forró do moído para montar o forrozão fogo de muturo né que era um pé de serra sim aí eu passei três anos na batalha né até hoje tô nessa batalha né não é difícil como eu falei para você aqui que é o cara sozinho sem ter um apoio sempre mas com a mantendo a fé em Deus Jesus Cristo que um dia ele vai abrir portas para mim vai me abençoar quem que manda ele e mais ninguém aí chegou um certo tempo cara que as coisas começaram apertáveis dificuldade em casa alugueis para pagar filho para sustentar filho isso que a minha filha era nova ainda né ainda é nova né que eu tenho 19 anos mas era sim criança né ainda e chegou uma hora que não deu o sapato apertou e eu tava lá o rafinha foi nós tava no racha aí macho volta a tocar mano a samira tá doida por um baterista mano sai de lá até agora eu não tá gostando dos caras que estão indo lá e tudo não encaixou nenhum ninguém lá e tudo volta a tocar macho aí eu vou aí eu penso mas eu penso umas dez vezes macho ele é mano vou voltar a tocar falei com o Fabinho aí aí é ele vibrou macho é pô vou falar com ele aqui agora é Fabinho aí o baterista pra banda aí mano ele quem é mano é o dieguinho macho dieguinho que toca no forro do moído na Fabinho mas o dieguinho só toca shot mano a gente maria velho porque o estilo da samira é esse estilo moderno né aham é o rafinando mas até doido é mal Diego aqui escutar o repertório ele pega na hora mas foi pronto dá o contato dele aí pronto só toca shot aí no outro dia foi aí no outro dia o Fabinho falou comigo a gente marcou pra se encontrar a gente se encontrou e colocamos os pingos nos is acertamos ele me deu tá aí 50% do 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 repertório esse aí digo o resto tem as músicas das antigas que a samira faz né aquela na época do for real né aquelas coisas basicamente isso aí me deu o dvd e pronto passei 15 dias estudando em casa nem ensaiar ensaiei viajei passei dois anos e nove meses lá na samira mas isso foi recente não foi foi assim quantos atrás né recente não cinco anos não cinco seis anos atrás não 2016 2016 2016 se eu pô já fazia dez anos já é 2016 faz oito anos é porque eu lembro que 2019 eu fazia uns barzinho eu lembro que tinha tuas fotos às vezes a gente nunca se cruzou mas às vezes a outra atração na mesma casa pronto que era o bada gelada e tinha esse dia em 2016 2016 2017 16 para 17 eu saí dessa mira já era conversa né já era o quê já tinha vez essa mesma de hoje era tá era já clicar da banda com clica de vez tudo massa hoje em dia cara se precisasse tu voltaria a tocar se fosse o caso se fosse o caso eu voltaria viu porque só tem um problema é é é o é o rendimento é como se diz é é a resistência física sim porque eu só se eu parasse mesmo para dar uma malhada e porque porque assim dela bateria é uma malhação bicho bateria é uma malhação e outra e eu nunca eu não saber eu sei tocar usando dinâmicas e tal enfim mas no forró eu não sei tocar levezinha a alisando eu toco valendo gravando e para mim tocar como eu tocava 10 15 anos atrás do jeito que eu tocava agora eu acho que eu senti muito eu senti né é porque eu terminava aquela época eu digo terminava o choro todo molhado só pado mano terminava só pado de sorra mano até o sapato a gente virava porque quando eu me sentava ali mano é atividade física é atividade física macho é uma malhação é uma malhação quando eu me sentava ali e bom tentando bater a gordinha aí velho se a genética também né genética falando de mim aí a gente tocava no astral danado era era dançando eu só tocava eu só tocava clima eu só tocava com clima não tinha negócio de tempo ruim comigo não tanto que essa mira é a galera fala que essa mira é nojenta e tal e tal realmente ela é nojenta e exigente como também eu sou com minha banda eu quero que você chegue e faça o trabalho legal eu acho que isso é normal do 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 artista do cantor do patrão né você comanda o negócio né isso eu acho normal super normal comigo eu achei bacana porque porque eu cheguei entendi a a ideia da banda que ela queria e fiz o que ela queria mano sim ponto né tanto que eu passei dois anos e oito nove meses quando eu saí da banda comuniquei o fabinho a minha cara sair da banda você sabe que eu tenho um sonho dado de cantar e tudo que eu tinha recebido na proposta de uma banda lá pé de serra lá no maranguá porque o forró de origem né conheço pronto que porque assim ó deixa eu voltar um pouquinho para para chegar para você cantor deles pronto deixa eu voltar um pouquinho para chegar nesse ponto que eu parei aqui quando eu tava na Samira show o esquerdinha baterista o esquerdinha que eu botei também uma vez no meu lugar lá no forró do moído no ferro da boneca ele tava tocando nessa banda forró de origem que era uma banda do estilo do ferro da boneca do forró do moído de short banda forrozeira e boa que era o esquerdinha que tava lá o fabiano saque sanfonejo que tava no zé vaqueiro tava lá na época e na época a gente foi tocar a gente ia tocar no no maranguape clube e eles tocavam toda toda semana num barzinho lá no maranguape que é o boteco pé de serra aí o esquerdinha pronto também já tocaram muito lá mas o esquerdinha foi é macho vai tocar que era no maranguape clube não toca lá para as duas horas da manhã uma hora por aí pois vou tocar não vamos tocar no boteco pé de serra passa aqui para dar uma canja com a gente mano aí eu vou ser a que hora vai ser macho vai ser de nove e meia-noite pô vou passar por lá peguei o carro né passei por lá cheguei lá e estavam tocando aí fui dar uma canja com eles né aí tem umas três músicas do ferro na boneca a tua sença foi o que me conquistou é muito bom esse teu cheiro de flor me feitiçado enfim galera gostaram eu gostei demais da banda porque a banda forrozeira o esquerdinha toca para tocar esse estilo aí bicho ele é foda ele é foda Fabiano no sax né eu acho que o baixista era o Rafael acho o Rafinha é o Rafinha Bez eu acho que era ele o Fabrício o guitarista que é primo do Wallace e o Wallace Sanfoneiro que é o dono da banda banda massa mano do estilo aí eu endoidei mano tanta galera gostaram o público gostou né de mim cantando lá ninguém me conhecia eu gostei da banda aí eu endoidei para sair dessa mira para voltar a cantar nessa banda os cara no outro dia os cara aí mano bora cantar na banda mano os cara ficaram tudo doido por ti lá mas então bora 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 resolvi sair dessa mira aí cheguei Fabinho Fabinho cara voltar a cantar cara agradecer pelo a oportunidade você me deu e tal enfim ele foi e comunicou a Samira aí na minha última semana da banda que eu dei um mês né para arranjar outro batera né eles arranjaram outro batera o cara começou a viajar pegar o repertório na minha última semana lembro como fosse hoje a semana a Samira a gente chegou no que é um mês ficou fora da cidade tocou na cidade pequena isso ficou fora da cidade a gente foi num num ônibus escolar né pegaram lá ônibus da prefeitura a gente foi lá sim quando a gente parou para descer para o palco a Samira galera queria fazer uma reuniãozinha rapidinho aqui achou até hoje achei bacana essa atitude dela devido os comentários da galera que a galera fala que ela é nojenta e tal não sei o que pra mim ela nunca foi não pra mim foi bacana hoje é o último é o último show do dieguinho aí do diego ele tá saindo da banda é todo mundo sabe que ele tem ele já canta né cantava e tudo e voltou a tocar tem um sonho dele aí quero que Deus abençoe ele vai sair da banda em nenhum momento ele pediu para mim aumentar o salário dele se ele tivesse pedido para aumentar o salário falaram dinheiro eu aumentava o salário dele tá saindo porque ele quer mas tá saindo com as portas abertas Deus te abençoe Diego tal desejo sorte aí todo mundo lá valeu Diego então pra mim foi bacana cara foi dever é sensação é como se diz é sensação de dever cumprido né porque tu lembra que eu falei no começo o comentário do Fabinho pô eu digo a bateria estilo de shot mano ao afinal eu digo toca qualquer estilo e realmente eu fui lá e mostrei que fiz meu trabalho me adaptei ao sistema da banda e é isso e aí